Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Ops and Not Included e já na nova atualização né saiu aí a Peculiar Plants né que é plantas Peculiares né no Oni com as suas mutações e tudo mais né pode ver que aqui na fotinho aqui tem um um trigo das neves com um rango fruto nele andando nele que se eu não me engano eu acho que o rango extra né que é a mutação que eu mostrei lá naqueles vídeos para vocês muito bacana eu gostei muito dessa atualização tá é promissora vamos ver se a Clay não vai acabar nerfando as coisas que que aquelas alterações aí que ela fez até chegar o ponto de ficar inútil né as coisas né porque ela já fez isso diversas vezes né podemos citar aí para iniciar só a máquina de gelo né quem usa a máquina de gelo hoje em dia no jogo né mas enfim bom vamos lá é eu vou começar uma nova base um novo jogo pode sobrevivência claro né é o Ivandro ele falou assim Marcelo já que não vai dar tempo tal porque as as atualizações são muito corrido uma em cima da outra porque você não começa no asteroide grande que já tem praticamente tudo eu não começo no asteroide grande por por causa de um simples motivo a gente não pode escolher o asteroide inicial tá seria interessante se pudesse escolher entre o pantanoso e o de de floresta também tá jogar um asteroide terra para mim para mim não sabe não tem nada de mais nesse asteroide eu joguei quase dois anos né no bioma de arenito né vocês viram várias séries começando no bioma de arenito aí então eu prefiro evitar eu prefiro ir para o Space and Out mesmo que é da própria atualização né da própria DLC e lascar aqui o asteroide novo né que é o asteroide do da floresta né pronto já escolhi aqui as três primeiras duplicantes por que as três primeiras duplicantes como vocês podem ver aí a Jana tá na base a Kelly está na base a Persephone está na base é eu acho que eu vou colocar o nome da Persephone de não deixa a Persephone meu é já tá na base vai ser a base das guerreiras né aqui não tem base das meninas não que é base das guerreiras são bravas menina aqui nesse canal e eu já convido as demais meninas que assistem né as demais guerreiras né as demais guerreiras que assistem aí ao canal a se pronunciarem aí nos comentários da série né para que vocês vão entrando na série conforme ela for rolando né é uma pequena homenagem é o dia das mães que passou né dia das mulheres que passou também então fica aí minha homenagem aí nessa série tá vai ser uma série que não vai ser correria né vai ser uma série mais focada na parte aí das plantações né de gerenciar melhor aí o primeiro asteroide e aos poucos e e para os outros asteroides né mas a ideia principal é que só tem mulheres na base tá todas as inscritas aí do canal podem se se pode se pronunciar aí nos comentários aí que aos poucos vocês vão entrando na base tá é eu pretendo só pegar duplicantes femininas tá então não quero pegar duplicante masculino mesmo que seja muito bom para pôr nome de mulher tá eu quero pegar só assim mesmo que não seja um duplicante muito bom mas eu pretendo pegar tá a janinha claro né nós é a nossa pesquisadora 11 ali de ciência mais aluno aplicado bust aí na pesquisa logo de início a kelly vai ser a primeira duplicante aí responsável pela nossa agricultura né vai ser ela e que vai fazer a colheita e cuidar das plantas no início e a persephone vai ser nossa duplicante responsável por cuidar dos animais pelo menos no início tá é incrível coincidência aí que todas vieram com estômago sem fundo isso quer dizer que a gente começa com mais ou menos aí quatro duplicantes e meio né em termos de comida que cada uma tá comendo 500 a mais então é um duplicante e meio aí a mais de 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 fome né é duas espalha brilho e a persephone super produtiva é a reação ao estresse eu não ligo muito nunca liguei a reação ou estresse né e a base das guerreiras bom é porque que eu não escolhi a habilidade específica já de 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 analisar sementes no primeiro duplicante porque demora um pouco até chegar lá né então não faz muito sentido querer acelerar essa parte porque até eu tenho analisador até eu tenho uma quantidade decente de sementes não faz muita diferença não eu ter a o importante é que eu já consiga é remover sementes né não é nem tão importante que eu já pesquise elas o mais importante é que eu consiga já aumentar a quantidade de sementes que eu gere então aqui ela já tá mais com 36 por cento de chance de semente mas os 10 por cento da planta mais 46 por cento né então ela já começa já sai com 46 por cento já persephone por outro lado já é interessante já começar com ela com a habilidade de laçar criaturas pra gente começar já movimentar essas criaturas principalmente os vagalumes tá os vagalumes parece que vão ajudar a gente bastante aí no início então a ideia vai ser essa bom sem mais falatórios a estratégia aí já foi traçada as meninas estão todas convidadas aí nos comentários não quero marmanjo se fingindo de mulher aí que eu sei que eu sei que por exemplo quem mais o quem o tiago tiago maciel vai ser o primeiro aí a se entregar né o chumo também vai se entregar facinho mas beleza vamos lá sem mais falatórios vou embarcar nessa aventura aí com as meninas as guerreiras né menina não menino escambau vamos lá lá blá 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 mesma conversa de sempre vamos dar aquela pausa rotina ninguém dorme no primeiro dia a gente dá uma adiantada aqui tá tudo certo prioridades atacar muito alta alternar muito alta e pesquisar desativada pelo menos por enquanto né só a que a gente não faz pesquisa vamos dar aquela observada padrão no início aqui já temos um vagaluminho ali né aquela radiaçãozinha dele ali já começando a espalhar tem mais vagalumes aqui do outro lado em termos de radiação tá tranquilo o pipe já tá indo plantar né pra vocês verem como a mecânica do pipe foi bem alterada tecnicamente ele tem que plantar em um desses dois blocos aqui em hipótese alguma ele poderia plantar nesses dois aqui então ele vai ter que plantar em algum desses dois blocos aqui e a gente começa escavando para o lado de cá que é o lado onde tem metal né começar escavando para o lado de cá tava aqui e escava aqui e tira isso aqui aqui só vai dar para ir dois para o lado de cá então a jana pode escavando para o lado de cá para a gente liberando a tela e onde o pico plantou aí só comeu ele não plantou não estava almoçando e vamos lá é mod tá zero mod instalados tá zero mod instalados porque essa atualização não tá se não tá se dando muito bem com mod não tá eu até tentei colocar o blueprints e tal mas tipo ele inicia o jogo inicia com o mod preste atenção o jogo inicia com mod mas aí quando você vai dar reload no jogo o jogo cracha tá com blueprints aconteceu isso comigo então eu preferi não arriscar já de cara já preferi não arriscar tá então vamos vamos com calma aí nos mod dessa série tá tranquilo e já liberou aqui a minha estação pesquisa certo prioridade 9 aqui para já começar a pesquisar o mais rápido possível e a gente já libera também o gerador e o fio e a bateria é claro assim acessa a bateria para cá e todas vocês foquem nessa construção aqui agora sim que a jana terminar de construir isso aqui eu vou para pesquisa do que é aqui não vale a pena começar pela bateria pela bateria porque nós não temos a lesma plug né então não faz muita diferença não a diversidade de de alimento aqui é grande né nesse asteroide de terra floresta né aí beleza pesquisa o jogo carregar é acredito que a primeira pesquisa essencial seja né o bloco de horta né nessa configuração que a gente tá jogando aqui bloco de horta me parece um bom início certo depois do bloco de horta para o quarto duplicante e deixa eu ver as três que as três primeiras duplicantes escolhidos aqui é são membros do canal tá só para deixar claro aí para quem não entendeu porque que elas foram as três primeiras elas são membros do canal tá então elas ajudam diretamente o canal então nada mais justo né é aqui 10 por cento 9 aí boa e vou escavando vamos continuar escavando para o lado de cá para pegar mais metal aonde está minha água vamos observar ok tá toda lá embaixo já tem etanol aqui nesse cantinho deveria ter mais água aqui nesse biome em tem uma merrequinha aqui do outro lado aqui mas eu acho que é interessante a gente já começar a determinar o tamanho central da base que ultimamente eu tô fazendo com 15 e ultimamente eu tô fazendo com 15 acho que eu vou manter o 15 a interessante essa configuração lembrando que nós estamos com novas mecânicas de alimentação né para quem viu o vídeo são duas escadas aqui na verdade é duas escadas aqui e a partir daqui agora a gente inicia a brincadeira de fato no jogo pra cá até aqui abre aqui tira esses dois aqui para liberar espaço temos que liberar os oxílitos e a água minha água está muito lá embaixo é obrigatório ter água no iniciozinho aqui do jogo não não é obrigatório mas é interessante lembrando que eu não posso colocar uma cama aqui porque o último raio de luz pega bem nessa que minha aqui ó tá vendo se você colocar a cama que você vai incomodar o duplicante então não coloque a cama nesse ponto aqui ó vamos lá cadê móveis se eu colocar a cama aqui o duplicante não vai conseguir dormir então é cama um dois três camas aqui mais um banheiro e começar com dois banheiros também não é uma ideia vamos remover não para esse banheiro aqui não que eu pretendo fechar com portas as dos vagalumes para eles não entrarem então duas portas aqui duas portas aqui assim que eles quiserem trabalhar né claro olha foi a primeira pesquisa muito rápido muito rápido tô na velocidade lenta já tô indo para os bloquinhos de horta tem bastante terra nesse mapa para começar é tá frio daquele lado do lado de cá tá mais agradável lá de cá tá muito mais agradável para começar a plantação aqui o frio vai começar a vir para esse lado então não é interessante para mim não vir para cá e aqui tem que ser 9 beleza alguém já já vai correr aqui né porque a sub estão tudo 5 alguém deveria tá vindo correr aqui já a bateria não chegou ainda no nível de 10% outra bateria não chegar em 10 por cento ninguém vai lá correr perfeito temos oxilito aqui água poluída aqui em cima que a gente pode de repente que que a gente pode fazer essa água poluída a gente vai ter que filtrar ela né provavelmente e daquela filtradinha nessa água aí então aqui é subir 8 essa parte aqui aqui é 9 ainda vamos escavar esse pedaço aqui e aqui dá para passar por baixo dá acho que é o bloco ali vai aguentar não tem problema vamos escavar aqui e aqui vai fechar a nossa primeira salinha aí né nós não temos mods de sala então não tem problema ficar fora aqui aí a jana terminou a pesquisa ninja então já que ela terminou a pesquisa não não terminou não fui tapeado ela comemorou o que que ela comemorou mano tá de sacanagem comigo né jana tava na metade da pesquisa já tava batendo palma pô beleza é vou puxar os blocos de horta para cá né eles vão ser puxados lá de cá bloco de horta provavelmente até o absalito aqui ó vai ser minha primeira horta e aí eu posso depois na sequência eu vou eu vou priorizar esse lado aqui da base vou priorizar esse lado aqui então vou abrir essa área aqui e essa água aqui mesmo vou abrir até essa água aqui fazer essa água descer assim ó aqui é fosforito né sempre vem fosforito aqui no iniciozinho e sempre vem fertilizante não vi onde tá o fertilizante mas deve tá por aqui em algum lugar terra onde é o fertilizante sempre vem fertilizante aí já agora sim vou fazendo passar vergonha aí essas pesquisas não dá para fazer nenhuma no momento mas seria interessante já aí talvez para o banheiro encanado e na sequência para sistemas de ar né para colocar a célula eletrolítica já para trabalhar e parece interessante parece viável porque eu vou ter que separar essa água poluída pelo menos no início né então descer para essa água aqui me parece não diria mandatório mas me parece inteligente descer para essa água aqui vamos desabilitar os vírus né desinfecção perfeito acho que é isso acho que dá para acelerar já né já temos já temos um caminho traçado já vamos lá olá meninas meninas não guerreiras por mania de chamar de menina para cá boa lembrando que eu não comecei com duplicante é como é que eu posso dizer o construtor né e nem um escavador né estamos aí com duplicantes bons no que eles têm que ser bom né que é pecuária e agricultura né e aí o restante a gente vai conforme vai vindo na impressora é eu quis dar prioridade para esses duplicantes mesmo aqui no início para esse tipo de duplicante ó o filha da mãe do vagalume doido para entrar aqui ó e aqui a escada sobe aqui e aqui eu vou escavar aqui por cima com dois de altura por causa daquela água poluída ali certinho e aqui beleza esse oxírito aqui vai dar e sobrar porque ó a quantidade de oxírito que tem aqui e aqui ó olha isso é isso oxigênio vai faltar já posso até manipular vindo para o lado de cá terminou a pesquisa do banheiro muito rápido tô até impressionado compro sistemas de ar e eu acho que já dá para começar a montar o banheiro né do lado mesmo que seja do lado de cá ó vamos embora tá animada aí a jana na pesquisa isso boa vou começar com o banheiro normal depois eu depois eu mudo mas eu quero já colocar o banheiro encanado elas só vão conseguir chegar até aqui ó e ferro disponível aqui nesse pedaço muito bom boa é prioridade para cá bloquinhos de horta aqui é aqui pelo menos essa água descer aqui caramba já tem uma pesquisa já não é um monstro na pesquisa é não dá para fazer o filtro ainda mas eu posso ir para as máscaras máscaras mano eu não sei se eu vou usar as máscaras são muito ruim é já sei que eu vou pesquisar pesquisar o supercomputador eu tô com uma ideia aqui na cabeça aqui vamos ver se vai dar certo o vagalumina entrou aqui já mata já mata mano não perde tempo não vai ter um monte de vagalumina na tela aí sobrando então tá tranquilo aqui vai ser aí aí você tá de sacanagem porque eu não coloquei a porcaria da rotina delas aqui eu acabei de lascar com tudo né Marcelo acelerou o jogo esqueceu de vem pra cá vem pra cá mas elas já tomaram o debuff né elas já estão com o debuff já de dormiu mal provavelmente deixa eu ver consegui escapar do debuff não dor nas costas não adianta deitou no chão já era não escapei vacilo aí né acontece coisa de início de base e é 9 né para limpar o banheiro eu posso aprontar aqui primeiro episódio sempre um pouco mais lentinho né porque eu tenho que explicar tudo que eu vou fazer e é muito que vocês focassem o lado de cá já que já tem banheiro e tudo mais eu queria muito que vocês focassem mais pra cá colocar uma sub 6 aqui assim ó e a Jana tá malucona na pesquisa né tá ignorando tudo o super computador já vai liberar já já a minha ideia tô com uma ideia aqui como é que tá a rotina aqui ciclo é esse 2 tá indo pro 3 então eu já posso dar mais um pra elas de de moral né mais dois vai dois de moral quero já começar a manipular esses bichos mais rápido possível talvez nesse episódio aqui ainda puxar pro lado de cá já começar a plantar rangarvore começar a ir atrás das sementes de rangarvore abre aqui deixa eu colocar pra colher Y aqui puxar a tela sub 9 no na colheita é legal aí pronto boa elas vão vir pra cá agora agora eu já posso começar a plantar minhas rangarvore é eu vou vamos lá prioridades já pesquisou Jana meu Deus do céu deixa eu trabalhar aqui Jana aqui essa é esse essa prensa de gosma aqui é meu é uma estrutura bem zoada né é vemos e convenhamos né ela só serve pro asteroide de lama lá e mesmo assim é bem ruimzinha é bem ruimzinha deixa eu ver vou pesquisar aqui a casa inteligente e depois é casa inteligente pelo menos por enquanto que eu tô com uma ideia aqui na cabeça aqui e talvez vai dar certo hein apesar da ah tá eu ia mudar as prioridades aqui então vamos lá a a Kelly é agricultora então ninguém vai ser agricultor só a Kelly vai ser agricultora no máximo então só a Kelly pode trabalhar na agricultura aí vou alternar aqui vou seguir o conselho do do Ivandro aí vou ver se vai dar bom começou o plantio já malucona vai não para de plantar não Kelly isso ela pulou esse aqui ah tá que é a ah é serviço de entrega pô não tem nada a ver entrar esses dois aqui tem mais sementes de hangarbre aqui embaixo para ser retirada os filha da mãe dos vagalumes já estão comendo fosforito e será que eles a luz deles chega até aqui se eles encostarem na porta e não né foi o banheiro acho que eu preciso de mais um banheiro porque tá vindo o quarto dupe colocar aqui pouquinho de germes nelas né porque elas não estão lavando a mão sem problema agora aqui nessa parte aqui eu já vou preparar e assim tá bom vamos lá quarto dupe alergia tem que ser se for pegar tem que ser a mima se for pegar tem que ser a mima teve alguém que falou nos comentários uma vez aí que a mima não é mulher não lembro o que foi a história quem contou uma história doida lá de que a mima não é mulher sei lá mano tem uns comentários aí que eu vou falar para vocês criatividade cozinhar e agricultura também é aluno lento tem ciência diminuída para o que eu queria fazer seria o pior status possível eu queria que o quarto duplicante entrasse com com aqui ó agricultura e pecuária mas é gastrofobia e tripofobia é eu vou pegar ou não não vou pegar não vou pegar não porque eu não tô com pressa não vou pegar porque eu não tô com pressa e não tem exatamente o que eu queria aqui que seria putz aluno logo aluno lento mano pior habilidade que tinha que eu queria pegar o quarto duplicante já para fazer a pesquisa do da parte das criaturas é por isso que eu queria pegar tá bom vamos lá mulheres aí do canal deixem aí nos comentários se você quer ser a mima se quiser deixa aí que a primeira que disser tá na base tá vamos lá vamos lá não é não é o ideal tá não é o ideal porque eu queria fazer mas eu vou fazer mesmo assim então pesquisa avançada pronto com isso eu fiquei com menos 1 de ciência pelo menos tá bom né pelo menos não é menos 3 tá aí beleza aí vamos construir aqui agora o que o computador e tô indo atrás da água já né liberar essa água aqui acho que eu vou fazer assim ó assim é mais inteligente né e aí eu coloco esse cara aqui assim ó bastante água aqui eu acho 500 900 beleza tem bastante água só que se eu liberar essa água aqui não posso liberar aqui ó essa água vai subir até essa altura ó essa água vem até aqui ó quem tá preso parabéns e ela vai por cima mesmo né ela não tá nem aí ó ela já se lascou uma vez e ela simplesmente ignora beleza a gente vê aqui ó e aí puxa pra cá Jana tá full power na pesquisa né por que que eu fiz isso porque a Jana ela ainda falta mil pontos pra pegar o chapéu eu não sei se é uma boa ideia tá é só mais um teste mesmo que eu tô fazendo mas eu precisava liberar esses oxilitos aqui em cima que meu oxigênio deu uma tem uma bugada aí no meu oxigênio que eu terminei de pesquisar aqui agora a casa inteligente né liberar essa parte do ar aqui é a Jana pegou tão rápido os pontos de experiência que eu acho que não precisava ter feito isso não viu eu deveria ter ficado com o duplicante da escavação mesmo claro que o Pip tá plantando né onde não deveria já tem ovo de vagalume ali já vi aí não preciso pôr subir da ova aqui foi terra no vaso aí mano de qualquer maneira eu preciso de dois pesquisadores né independente mas eu queria que fosse um pesquisador pelo menos que não fosse aluno lento ok ok prioridade aqui pode trocar essa pesquisa já pode iniciar aqui ó já pode iniciar aqui ó pode iniciar aqui ó vai nossa mas aquela é ruim de escavar hein já vi melhores já vi muito melhores ai que perfeito ah eles conseguiram subir por aqui muito bom ai agora sim 9 aqui boa e a Mima também pesquisa claro ai muito alto na pesquisa ela vai pro super computador que a Jana não pode ainda olha esqueci da cama ô Marcelo você também tá precisando mais atenção no jogo né já foi melhor nisso aí beleza a Mima vai ficar parada mesmo o Atlético não vai influenciar vai tirar essas plantas daqui começar a focar nessa radiação vai dar bom hein traz a água olha vai Mima pesquisa vai ser nossa ela vai demorar um século para pesquisar mano ela tá com menos um de ciência aí boa por que que você tá parada aí Kelly tá de Brincation cheio de coisa para fazer aqui ó escada para construir o que tá acontecendo? aí ó oxilito para para desbravar desbrava aí esse oxilito aí pô ah ela não consegue sair pô aí fazer esses blocos aqui na verdade né aí Marcelo presta atenção presta atenção tá ficando vergonha é só a Mima que consegue fazer a pesquisa por enquanto a Jana ela conseguiria acho que no próximo ciclo acho que é no ciclo 5 que ela consegue tá vendo ainda falta 300 pontos ó é no ciclo 5 que o pesquisador se ele for muito bom ele já consegue pesquisar no super computador eu achei que era mais ou menos no 8 acho que mudou alguma coisa porque era um pouco mais tarde por isso que eu forcei aí pegar a Mima com a habilidade de pesquisa porque ó não vai adiantar muita coisa não tá vendo foi um erro ó fui testar uma coisa acabei fazendo caquinha tá beleza a Mima tá aí pra ajudar agora né na base pelo menos é força de trabalho né não é de tudo ruim né pelo menos é força de trabalho fácil sanitário ela tem algumas é alguns interesses né então não é de tudo ruim não ela tem 3 interesses se eu não me engano é fundamento da arte é cozinheira pode ser cozinheira depois e a agricultura também né então não é de tudo ruim não libera aqui ó tem oxigênio lá embaixo já liberei a célula mas eu quero pôr a célula nessa parte de baixo aqui ó eu não queria fazer os duplicantes ficarem passando pelo pelo vou pôr em cima então vou pôr aqui ó eu não quero fazer os duplicantes ficarem passando pelo pelo hidrogênio assim já 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 ganhou ponto é vacilei fazer o que né mas tem cama pra mima agora tô ficando sem ar porque eu não liberei os oxilitos tá mas tem bastante ar ainda na base não preciso me preocupar muito não lá vai o pipe ok planta do frio alguém viu não salmoura ok tem mais olha aqui embaixo já é já o caramba já pô tô muito perto do fundo eu devo estar bem longe do topo né isso que é o problema na hora que eu precisar das pesquisas olha onde tá minha outra água aqui ó caramba mano vai libera esse oxilito aí agora preciso cavar pra baixo pro dióxido de carbono descer né assim e assim e assim o óxido de carbono precisa descer boa eu posso talvez forçar o filtro e plantar um pinheiro um excedente de água pode ser mas eu teria que pesquisar o bloco né primeiro o bloco de horta ok liberei ali o oxigênio olha como ele vem aí a Jana já pode ir pra pesquisa já vacilei achava que era lá pro oitavo ciclo mano não adiantei nada fazendo isso aqui só zoei o esquema mas como eu falei não é de todo ruim porque é força de trabalho né mas era melhor que fosse o duplicante escavador vai lá Jana mostra pra ela como é que faz muito bom fiz avançada de bola ok finalizar esse episódio por aqui tá de bom tamanho fiz uma cagada aí né eu tinha outra intenção não era essa minha intenção com certeza né mas beleza no próximo episódio a gente já consegue manusear essas criaturas aí né porque eu já tô fazendo a pesquisa já vai liberar agora inclusive a Jana é muito rápida olha isso aí já posso manusear os animais já acho que eu vou liberar o bloco de de horta também hidropônica e depois provavelmente eu já vou aqui pra é que eu não tenho um duplicante que escava mas tipo eu já poderia talvez ir pro pro etanol mano tem umas ideias aí pro próximo episódio hein então vou fazer essa daqui e na sequência eu já faço o filtro pra eu poder me livrar da parte do banheiro o mais rápido possível tá mesmo com poucos duplicantes já me livrar disso daí tá mesmo não tendo ainda o reservatório de líquidos beleza finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio mulheres não esqueçam de deixar aí nos comentários tá a gente se vê no próximo valeu falou tchau